O Paranagô agora conta com um espaço de pronto atendimento da atenção primária. Veja como funciona. O pronto atendimento de atenção primária realizou nesta quarta-feira, em seu primeiro dia de funcionamento, aproximadamente 70 atendimentos. No local são feitos os atendimentos às pessoas com sintomas considerados leves. Esse espaço está sendo utilizado agora para atender pacientes com sintomas leves de qualquer tipo de doença. Porque a UPA, a gente sempre frisa muito isso, a UPA é um pronto atendimento de urgência e emergência. Então se a pessoa tiver qualquer sintoma grave de qualquer tipo de doença, fraturas, cortes, quedas, qualquer sintoma de infarto, ela tem que procurar a UPA. Não é para cá que ela tem que vir. Mas se tiver sintomas leves de qualquer tipo de doença, sintomas gripais, dor de ouvido, dor de garganta, coisas mais leves, é para cá que tem que vir. Segundo a secretária municipal de governo, a UPA atende os casos de urgência e emergência. Muitos pacientes que tinham sintomas considerados de menor complexidade buscavam a UPA. A UPA é um serviço que não atende por ordem de chegada. Ela atende por ordem de gravidade da doença. Então se chega uma pessoa lá com sintoma urgente, uma emergência, os médicos vão dar prioridade para essa emergência. E quem está lá com sintomas leves, ela vai acabar aguardando muito. Isso vai sobrecarregar o atendimento da UPA. Então a gente pede muito para a população que entenda isso, até porque a UPA é um hospital. Então tem risco de doença, não é bom a pessoa ir lá se tem apenas um sintoma leve. Por isso a gente abriu esse espaço e a gente pede para a população que entenda isso. Que se tem um sintoma leve de qualquer tipo de doença, não vá na UPA. Vem aqui na unidade de pronto atendimento da primária. O espaço antes funcionou como hospital de campanha, na época mais crítica dos casos de Covid-19. E agora ele ganha mais uma vez um importante papel na cidade. O pronto atendimento de atenção primária está localizado na Rua 29, no Parque São João, na lateral do Centro de Diagnóstico João Paulo II, com atendimento das 8h à meia-noite. O pronto atendimento está voltado a resolver pontualmente a alteração apresentada pelo paciente. Mas o ideal é sempre buscar uma unidade básica de saúde. O pronto atendimento não faz encaminhamentos a especialistas, por exemplo. Aqueles pacientes que são crônicos, que têm os seus acompanhamentos nas unidades básicas de saúde e que por algum momento acabam tendo uma agudização, ou seja, tem uma piora da sua doença de base, eles podem procurar aqui essa unidade. Porque nem sempre a gente vai conseguir os encaixes dentro das unidades básicas de saúde. Porém, eles devem procurar as unidades básicas de saúde. A gente precisa com que esses pacientes comecem a ter as unidades básicas de saúde como referência. Para quê? Para que a gente não lote a UPA e tire totalmente a finalidade pela qual ela existe, que são os casos de urgência e emergência. Então, as pessoas que não conseguirem o seu encaixe por conta de alguma agudização, um sintoma de dengue, uma dor de cabeça muito forte, enfim, elas podem procurar aqui. Os atendimentos no espaço são por ordem de chegada, com exceção para os casos de prioridade. Principalmente na questão dos sintomas em que a pessoa acaba vindo no local. Então, se a pessoa tiver com uma febre muito mais alta, e eu tiver algum outro paciente que não esteja nas mesmas condições, essa pessoa, pelo risco da febre ser muito alta, ou precisar de um atendimento, daí ela vai ter prioridade. É aquela famosa classificação de risco que a gente acaba tendo, né? Então, a gente também está utilizando aqui. Por isso que a gente fez um pronto atendimento de atenção primária. que é praticamente um centro de triagem. Eu entendi dessa maneira. Não sei se a Diana também, se me socorra aqui. Mas é praticamente uma triagem, para entender o que está acontecendo, para você não ir na UPA lá desnecessariamente, para você não correr para um posto de saúde, e de repente se pode ser resolvido. Aí, eu acho que vai... Sim. Acumular. Isso, exatamente. Exatamente. Mas não deixa de ser um centro de triagem, né? Também, porque daí você vai ali, já vão entender mais ou menos qual é a tua situação, você vai ser encaminhado. Porque às vezes você vai lá no UPA, e é a questão das cores, das pulseiras, e quem tem a pulseira que tem a tal prioridade, vai ser atendido primeiro. E às vezes o teu caso não é de UPA. Então, tem várias coisas que a gente tenta aqui esclarecer para diminuir a correria nos postos de saúde, que também atendem vários outros casos juntos. E daí complica para a população, complica para quem está lá no posto de saúde, quem está na UPA também. E aí Tchau.